Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal, né? Estamos aqui na praça e o Guilherme não se safou, rapaziada. Começa a chover aqui, eu falei, nossa, vai chover, não vai dar pra gravar o vídeo do feitinho, né, meu? Mas parou de chover. E aí, Guilherme? Bom? Não escapou dessa, hein? Não deu, não deu. Olha que da hora esse feitinho dele, rapaziada. Pra quem já tá acompanhando no canal, já viu a saveira dele lá, né? GTzinha. GTzinha brava e agora ele tá com o feitinho aqui hoje, rapaziada. Olha esse feitinho, top pra caramba. Que ano que ele é, Guilherme? 81. 81? Faz tempo que você tá com ele? 27, 28, mais ou menos, tá? Era do meu pai, né? Era do seu pai, né? O Guilherme falou que antes de você nascer, seu pai já tinha aí, né? Sim, eu tenho 25. É, olha isso. Caramba, meu. E olha que da hora esse carro, rapaziada. Esse carro é italiano, é Itália, né, ou não? Olha lá o simbolinho aqui, rapaziada. Então, vamos ver agora, rapaziada. Olha a altura dele. Esse é o mais alto. É, o mais alto. Olha. Rebaixadinho. O controle tá... Tá pagando o controle. Caramba, meu. Aqui tá todo baixo. Todo baixo. Assim, ele anda? Ele anda assim, não? Anda. Ele anda assim? Anda. Nossa. Ele é conselhável, ele fica da bolsa, murcha, né? É, ele aí estoura, né? Dá uma mastigada, né? Nossa, olha a altura que ficou, rapaziada. O Guilherme sabe que eu sou louco na suspensão ar, né, meu? E olha isso, rapaziada. Branquinho, suspensão ar. Ô, essa roda aí, que carro que é? É do Bravo Wolverine. Bravo Wolverine? Bravo Wolverine. Olha que da hora, meu. A furação é a mesma? Sim, é 4x6, se não me engano. 4x100? É 4x98, 4x100. Aham. Meu, que da hora que ficou essas rodas, hein? E o... Esqueci o nome, meu. Bagageiro? Bagageiro, é. Foi rachado. Você que fez? Não, não. Rachado anunciado na internet e acabei comprando. Nossa, meu. Deu um maior estilo pro carro, né, meu? Ah, diferencia um pouquinho, né? Ah, muda, né, meu? Tipo, se não fica tudo branco, né? Sim, ah, eu não gosto muito. Dá um charme. É, uma corzinha da madeira. Corzinha da madeira, o cromadinho. Tá faltando um pouco de dono, só. Ah, ô, louco. Tá da hora, meu. Sua filmada? É sua filmada? Ou é preta? Verde. Verde? Nossa, baixou mais ainda. O controle tá mais isoladinho. Que suspensão que você tá usando aí? Castor. Castor? Você mesmo que instalou, né? Foi. Aí, aí, aí. Isso que é da hora, né? Tem que ser, né? Da saveira e do fetinho, né? Todos. Até da ômega, não foi? A ômega eu ajudei em partes. Ah, ajudei em partes, é. E a interna dele lá? Pode abrir aqui? Pode. Olha, licença aí. Olha que da hora, rapaz. Cromadinho. A interna toda preta. A interna tá toda original ou não, Guilherme? Então, tá em vários modelos, né? Eu peguei o que eu mais gostava e montei ele. Aham. Eu não tenho certeza. Fique, não dá pra saber como é original ou não, né? Aham. Difícil. Mas, basicamente, originalzão. Ah, mas ficou legal. Eu gosto de interna preta, mano. Carro branco e interna preta, eu acho legal, mano. Eu quero mudar tudo ainda, né? Você quer mudar tudo? Você quer refazer esse carro inteiro. Ah, você quer refazer ele inteiro, né? Você coloca ele azul Tiffany, que a interna abordou. Vai ser da cor da saveira? Não, não. Azul Tiffany. É um verde água, né? Ah, tô ligado. Agora que eu lembrei do Opala que eu gravei lá. Que era azul Tiffany, mas você olhava era verde. É, meio verdeado. É. Olha que da hora, mano. Volantinho, olha que da hora o volantinho, mano. Super tento trocar também. Quero fazer ele rali, né? Ah, você quer fazer um ralizinho. Rali e rebaixada. É. Nossa, vai ficar legal, hein? Mas o projeto da saveira ainda não parou, né? É, então. Logo logo a saveira sai e entra a fletinha daí. É a meta. Olha que da hora, mano. E o painelzinho? Tá originalzinho assim, já? Tá originalzinho. Olha que legal, mano. Marca 160, mano. E eu tô ligado que a mecânica você já mudou tudo, né? Já não é mais nada dele. É só a lata, né? É só a lata agora. Olha que da hora o painelzinho. Vamos mostrar a mecânica lá? Vou puxar o negócio aqui. Aqui? Isso. Vamos ver se abriu. Tenho medo de puxar e quebrar, velho? Que quebrar. Ah, mão de cupim. Tá suja pra caramba. Olha que da hora. Esse motor aí, fala pra nós aí. Ele é 1.5 original. Aí o câmbio dele é 1.6R coroa e pinhão, né? Pra dar uma alongada. De que carro que é? Por isso que é notícia. Ele é do Palio. Ah, o motor do Palio. Palio... Você sabe que é? Não quer, não? É 98, por aí. Ah. Uma chazinha, né? Então ele tá... Tipo assim, ele tá com a mecânica aí, câmbio, tudo do Palio, não? Sim. É? Motor e câmbio. Só que o câmbio tá mudado só a parte de coro e pinhão, né? Que é 1.6R daí. Ah. Já é mais longo. Ah, mais longo daí. Nossa, então é bom de estrada, então? Ah, dei 200 já. 200, mano? Olha tudo, mas... Você é louco. Você é louco. Nossa, suspensão ar? Não, suspensão ar acho que dei 160. 160? É que tá jogado de qualquer jeito a suspensão no momento, né? Não tive tempo de organizar, acertar certinho ainda. Aham. Porque eu montei e abandonei o carro, né? Ah, é. Você ficou andando só a caçaveira daí, né? Meu, que da hora. 200 por hora o copietinho, velho. É, porque o carro é leve e o motor é forte, né, meu? É, porque era na fixa, né? Era na fixa antes, né? Meu, que da hora, velho. Nossa. E aí, a média dele? Deve ser econômico pra caramba, né? Porque o carrinho é leve, não é, meu? Tenho nem ideia. Você não faz nem meio, né? Não, mas deve fazer uns 8 no máximo. 8? É álcool, né? Ah, é álcool. Álcool. Nossa, que da hora, rapaziada. Que da hora, meu. Eu acho da hora essa pegada, assim, carro antigo com uma mecânica moderna. Ah, tem que ser, né? Tem bastante preconceito, mas eu acho da hora, meu. Ah, não. Eu prefiro, porque o carro antigo é bonito, gostou de você ter, mas, tipo, originalzinho não tem força. Não é legal. Aqui já fica um negocinho mais diferenciado. Sim, que o original dele é 1.050, né? É. Na estrada, você tá 120, você pega um top e cai pra 60, 80. Nossa. Isso é desânimo. Ah, isso. E esse desceu a 120, sobe a 120. Do jeito que vai, sobe, mano. Desce e sobe. Caramba, meu. E olha o charme do capô, né, meu. E achou legal o capôzinho que abre assim, mano. Olha. Lembrou o pala, né? É, olha aí. Capôzinho abriu pra frente. O scoopzinho aqui. É original, será? É. Tá soltando, só. Ah, mas legal, meu. Olha a frentinha. Essa frente aqui, a frente... Tem vários nomes, né? Como fala, Bril. Bril? Bril. Já arrumou teu embreminha, Rally, ali? Já, devagarzinho. Tô colocando as coisinhas. É, olha lá. O Rally, ele vai aquele negócio... Não, ele vai um spoiler na frente. Ah, ele vai um spoiler? Aí tem um adesivo escrito Rally na lateral, né? Ele não vai aqueles Fender que fica... Não, não. Mas eu quero colocar uns parabarrinhos que o povo coloca no Fiat e fica legalzinho. Ah, sim. Igual da... Do Niva? Esporte. Esse carro também tem. Ah, ele tem, né? Olha o outro embreminha da Itália aqui, ó. Da hora, hein, meu? Rapaziada, esse retrovisorzinho aqui, ó. Não, vou pegar aí, ó. É do Galaxy, hein? É do Galaxy o retrovisor, meu. Ficou legal pra caramba, né, meu? Ficou casou no carro, né? Ficou casou no carro o retrovisor, meu? Eu morro de vontade de hora de reformar se eu deixar um lado coriginosa e redonda. Mas, puta, tem um lado de tirar esse retrovisor? Cara, esse retrovisor eu acho da hora pra caramba, meu. Esse aqui é do Galaxy, rapaziada. Galaxy F100, Landau. Corcel também. Corcel, é. Boa também. Ficou da hora pra caramba. E o ronco dele? Ah, não tem muita coisa, não. Não tem, não? Tá original o escape? Acho que até o ponteirinho é de escape, não é, né, galera? É, tá silencioso. Ah, tá com um pouquinho legal, meu. Ah, sabe, não tem tri-step, não tem? Tem full-tech. Full-tech, né? Full-tech, é. Olha que da hora, meu. Ah, mas ficou da hora o ronco, mano. Ficou da hora, hein? É, eu quero mudar ainda, né? É, é. É um projetinho que ainda... Já terminou e tá recomeçando, né? É. Ah, mas da hora. Mas é isso aí. Rapaziada, Guilherme, Deus abençoe. E é isso aí, né, rapaziada? Quem gostou do vídeo, já vai deixando o like. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, fui. Bora. Conseguimos gravar o Vientel, hein? Você tá doido, mano?